Escolhe caro ou coroa, escolhe caro ou coroa Se der cara você vai mamar, se der coroa tu senta na rola Escolhe caro ou coroa, escolhe caro ou coroa Se der cara você vai mamar, se der coroa tu senta na rola O bonde tá embrasado, tá doidinho pra foder Vem jogar caro ou coroa, que nós vai comer você Olha, sei que você quer tá com vergonha de dizer Escolhe caro ou coroa, escolhe caro ou coroa Se der cara você vai mamar, se der coroa tu senta na rola Escolhe caro ou coroa, escolhe caro ou coroa Se der cara você vai mamar, se der coroa tu senta na rola Escolhe caro ou coroa, escolhe caro ou coroa Se der cara você vai mamar, se der coroa tu senta na rola Escolhe caro coroa, escolhe caro coroa Se der cara você vai mamar, se der coroa tu senta na rola O bonde tá embrasado, tá doidinho pra fuder Vem jogar caro coroa, que nós vai comer você Eu ia ser que você quer tá com vergonha de dizer Escolhe caro coroa, escolhe caro coroa Se der cara você vai mamar, se der coroa tu senta na rola Escolhe caro coroa, escolhe caro coroa Se der cara você vai mamar, se der coroa tu senta na rola